Fala aí, eu sou o Soltário. Eu sou o Tauro. E eu sou o Ducano. E aí, seu cadê alimentar? O Ducano, e chama a vinheta. Nha, Monsarela. Então, hoje a gente tá trazendo uma receita que, assim, a gente tá bastante empolgado. Por quê? A gente viu na internet por aí, na verdade. Então, falando que fica muito boa, funciona, então, por causa que a gente tá trazendo hoje. A Monsarela falsa. A Monsarela. Pessoal, a gente tá dizendo que essa Monsarela é falsa, mas é mais verdadeira do que muita gente. A gente vai fazer, então, pra testar, porque a gente aqui não manda caô, né? Você vê que o pessoal dos outros, que a gente tá sempre bom. Aqui, quando tá ruim, tá ruim. Então, a gente vai verificar essa receita pra vocês de Monsarela falsa. E vamos ver se fica realmente igual a Monsarela. Então, vamos pra receita. Bom, essa Monsarela é uma receita muito simples, que simplesmente você coloca tudo na panela, leva ao fogo, mexe e tá pronto todos os ingredientes. Então, é uma receita também pra render, que a gente pega 200 gramas de queijo, e com isso faz um bloco gigante de queijo. Então, simplesmente, vamos pra receita. A gente pega 1 litro de leite, esse leite de temperatura ambiente, ele tem que tá frio. Já coloca 200 gramas de maisena ainda na panela, aí você mexe essa maisena, dissolve nela ainda frio. Aí você já pode ligar o fogo. A gente vai colocar 200 gramas de manteiga. Se essa manteiga tiver sal, não precisa colocar muito sal. Mas caso não tenha, vai ficar sem gosto. Eu coloco uma colher rasa de sal nessa receita. E a gente vai colocar 200 gramas de queijo. 100 gramas de mussarela e 100 gramas de queijo prato. Aí, simplesmente, é mexer tudo com fogo alto mesmo. Dá até engrossar essa maisena. Espera uns 2 minutos. Se estiver soltando da panela, basta pegar um pote de sorvete, que a gente ajuda pra ficar bem igual a comprada no mercado e pode despejar lá. E aí a gente vai colocar o plástico filme simplesmente por cima e vai levar à geladeira por pelo menos 4 horas. Bom, agora que a nossa bolha já tá bem gelada, a gente vai tirar ela da geladeira, tirar o plástico filme, e aí é só desenformar numa bandeja, num tabuleiro, onde você quiser desenformar ela. Aí a gente vai ver que ela fica bem firmezinha, mas agora é hora que a gente cortar e ver se fica igual mesmo a mussarela. Então vamos comer. Vamos botar no salmo. A gente preparou aqui várias formas de comer esse queijo. A gente fez aqui um queijo quente, pãozinho tostado, e a gente deu uma tostada ali na frigideira também. E aquele puro pra gente saber como é que é o gosto dele. Assim, ele não derrete, não é que nem a mussarela, tanto é que a gente tostou ele bastante, ele fica mais tipo queijo de quagra, a apresentação, assim. E no sanduíche, mesma coisa. Agora a gente vai provar, né, tudo, né? Agora o primeiro... Veio puro. Agora só falta a goiabara falsa. Pra fazer um romper de dinheiro. A textura dele fica tipo a textura daquele... Reserva aquele requeijão duro de corte? O gosto tá bom. Parece muito mussarela, mas a textura é um pouco diferente. Parece mesmo o requeijão que você colocou no... É verdade. E realmente ele não dá aquela derretida. A gente parte com a mão e não estica. Isso vai tanto a pena fazer, porque o tablet de manteiga... É mais de 300 reais. É mais de 300 reais. Tablet de manteiga... Com mais jovem de 16 anos, é mais de 300 reais. Tá quase 10 reais. Então sai tão mais barato que comprar mussarela. Ele tostaria ficou melhor. Mais gostoso. Hum, mas é gostoso. É gostoso. Passa. Já sabe o que fazer, né, pessoal? Gostou do vídeo? Já clicou aquele joguinho pra fortalecer aqui. Não se inscreveu no canal ainda? Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Aqui embaixo todos os detalhes da receita e vídeos novos toda quinta-feira às 11 horas. Segue a gente lá no Instagram também, pessoal. Vai ter o nosso Instagram, o Instagram do canal, cadeia alimentar. É só procurar lá no Instagram. É facinho, tá cheio de foto maneiro. Até semana que vem. Tchau, tchau. Compartilha também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho